Filho Filho Temos muito a conversar, nos entender Filho Sua vida é a razão do meu viver Digo isso pra você compreender Que as coisas fáceis são problemas pra você Filho Filho meu O princípio é mais difícil que o fim Veja Fui juventude e a juventude me esqueceu Filho Existe vida em cada homem que sofreu Estamos juntos E amanhã Só Deus quem sabe Somente Ele poderá nos separar De agora em diante Seguirá O seu caminho E os meus espinhos Você não Encontrará Que amando Que amando Que amando Juntos e amanhã, só Deus quem sabe, somente Ele poderá nos separar. De agora em diante, seguirá o seu caminho, e os meus espinhos você não encontrará. Se inscreva no canal.